Muito bem, galera de Marnado, comentem aqui desses três casais quem você quer que seja eliminado. Olha só, Tati Zato e Marcelo Braga, Camila Colombo e Lucas Salles, ou Mariana Feriço e Daniel Saulo. Comenta aqui e vamos de vídeo. Olá, adores do canal Hot Notícias. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve, porque aqui no canal colocamos sempre enquetes atualizadas do campeão do Power Cup Brasil. Ok, galera? Também fazemos as enquetes das DRs aí, notícias do Power Cup famosas, etc. Olha, o que não falta são ingredientes para você jogar na sua comida juntamente com o tempero e vir com a gente para o canal Hot Notícias. Pessoal, é o seguinte, estamos aqui atualizando nesse momento e tivemos rever a volta, exatamente rever a volta. De quem, hein? Comenta aqui quem vocês acham que melhorou nessa enquete de hoje, né? Ontem, Mariana estava aí em segundo lugar, né? Para poder ser eliminada. Ok, galera? E agora as coisas mudaram. Vocês vão saber, vocês torcem para Mariana, podem começar a comemorar, hein? Porque os números são outros e vamos dizer aqui nessa DR quem é que tem mais chances de ser eliminado. E o canal aqui sempre acerta nas enquetes. Olha, já fizemos, sei lá, 100, 150 enquetes? Nem sei. Por aí e acertamos todas. Pessoal, é o seguinte, de acordo com a enquete do canal, fique esperto. Mariana Felício e Daniel Saulo têm 17% para sair. Mariana e Daniel, 17%. Eles ontem estavam em segundo lugar, né? Para poderem sair. E agora, lá embaixo, terceiro. Porque em segundo temos aí Camila Colombo e Lucas Salles com 20%. Então, tivemos uma rever a volta. A Mariana acabou passando, né? Na verdade, é o contrário. Enfim, mas o que importa é que a Mariana agora tem menos chances de ser eliminada, mesmo se ela for com a Camila Colombo e o Lucas Salles. E disparado para ser eliminado, temos aí Tati Zato e Marcelo Braga com nada mais, nada menos que 63%. Galera, é o seguinte, numa situação em que fique Tati Zato e Marcelo Braga com Camila Colombo, com certeza Tati Zato seria eliminada. Numa situação de Tati Zato e Mariana Felício, com certeza Tati também seria. E entre Camila Colombo e Mariana Felício, temos uma diferença pequena. Pessoal, é um empate técnico, mas de acordo com as pesquisas aqui do canal, nas pesquisas nas quais colocamos aqui o campeão do Power Cup, Mariana, está vencendo, provavelmente é ela quem ficará, ok? Então, esses números estão atualizadíssimos nessa enquete da DR. E vocês comentem aqui qual é o seu casal preferido aí para ganhar o Power Cup Brasil 2019.